Eita, meus amigos, vocês já devem ter escutado falar que uma imagem vale mais que mil palavras. Você que nos acompanha já conhece os meus Budinhas, né? Tem o Buda surdo, tem o mudo, tem o cego. Esse é o Buda surdo, ou seja, é o Buda que escolheu não escutar notícias negativas, pessoas negativas, mensagens negativas no mundo. E é ele que está aqui para nos ajudar no nosso cafezinho com prosperidade a passar essa mensagem para você. Será que você está dando ouvidos a coisas que não deveria? Será que você está dando mais atenção do que deveria a pessoas negativas? A pessoas que te põem para baixo? Será que você está dando mais atenção do que deveria a notícias ruins? A ideias que ao invés de te colocar para cima, te coloca para baixo? Porque, gente, vamos combinar, né? Muitas vezes a gente reclama que quer ter uma vida mais próspera, mais abundante, mais feliz, mas nós somos os primeiros a prestar atenção naquilo que tira a energia, tira a nossa abundância e o que prejudica a nossa felicidade. Então, se eu estou boicotando a minha felicidade, botando um conteúdo na minha mente que não tem qualidade, eu vou esperar que a vida faça o quê? Está entendendo? Gente, cada um planta o que colhe. Então, esse Budinho, eu acho ele ótimo, não é tão bonitinho? Ele fica aqui surdinho exatamente para falar, eu escolho não ouvir isso, isso não faz sentido para a minha vida, não é o que eu quero para o meu destino. Então, me conta nos comentários, o que você precisa ficar mais surda hoje, hein? Você precisa parar de escutar quem? Escutar o quê? Que tipo de ideias? Tenha certeza que se Deus te deu livre-arbítrio, é porque nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Não adianta terceirizar isso para ninguém, a responsabilidade é sua. E na medida que a gente escolhe a qualidade do que a gente coloca aqui na nossa mente, no nosso coração, claro que a nossa vida melhora. É ou não é? E que bom que você está aqui, né? Escutando o nosso cafezinho e colocando qualidade espiritual no teu dia. Ajuda a gente a compartilhar esse cafezinho com quem você ama. Olha, hoje tem Roçando Klinger, meu amigo, daqui a pouquinho ao vivo no Evangelho, no Lá, 10h30. Então, aproveita, participa, vem junto com a gente. Beijo grande, luz e paz, ó! Aprendamos com o Gudinha. Tchau!